Fala pessoal da TVJC, tudo bem? Estamos aqui novamente da redação do Jornal do Comércio e agora para trazer um produto diferente para vocês. Vamos passar editoria por editoria e mostrar a você o melhor que a gente vai trazer no jornal deste domingo, dia 30 de novembro de 2014. Vamos dar uma olhada? Vamos lá! A edição de domingo do Caderno Cidade desta semana traz uma matéria bem interessante sobre o Morro da Conceição. Como estamos em meio às festividades, a repórter Verão do Comércio subiu o morro e foi conhecer a vida de dez mulheres que têm o nome de Conceição, justamente que estão entre as homenageadas da festa deste ano. Outro destaque interessante dessa edição deste domingo no Caderno Cidade é com relação ao litoral de Jaboatão. Fomos lá conferir como é que estava a engorda da praia. Infelizmente, a reportagem detectou, junto com técnicos de meio ambiente, que a obra realizada em Jaboatão não surtiu o efeito desejado. Bem, já na editoria de veículos deste domingo, a gente vai abordar aqui uma questão que interessa a muita gente, é a mala do carro. Nós fizemos aqui uma seleção daqueles veículos de até 45 mil. Para você conhecer um pouco mais de espaço, tamanho, da mala de cada um deles, a gente está explicando, um servição para você que está procurando um sedã. Além disso, nós estamos trazendo uma matéria que mostra a briga entre o Palio e o Gol, o carro da Volkswagen, que por mais de 20 anos se manteve na liderança, está com esse reinado ameaçado. A gente está mostrando um pouco aí desses bastidores, desses números. Valeu! Vamos lá rodar o resto da redação, que eu vou voltar para cá. Domingo no Caderno C a gente traz uma matéria especial sobre Miró, o poeta da Muribeca. Fabiana Moraes esteve lá com o Miró, vendo como vive o poeta que mora longe e fala de uma realidade dura da periferia. Outro destaque da gente é uma matéria sobre Movimax, uma rede de cinema que luta contra as grandes distribuidoras e as grandes exibidoras do país, que está digitalizando suas salas e se expandindo também para a Camaragibe. A Movimax já tem sala no Recife, em São Lourenço da Mata e também na cidade de Garenos. A coluna social do Jornal do Comércio deste domingo traz novidades sobre a festa dos 5 anos do Sócia 1, dia 10, lá no Showroom da Queiroz Galvão, com o Pretagio e tudo você lê no nosso jornal. Também trazemos quentinho sobre o Festival do MPB, em que Augusta Scioli, Carla Binson-San e Juliana Cavalcanti prometem rodar todo o Nordeste com esse mesmo formato. Do isso, o nosso Jornal do Comércio. Os destaques da economia deste domingo, uma matéria do repórter Leonardo Spinelli sobre um alerta que se faz às pessoas interessadas em fazer cursos de qualificação. Nem todos os cursos são sérios, é bom ficar de olho nisso. Outra matéria, de Renato Mota, mostra que videogame, aproveitando essa reta final de ano, que videogame dá de presente ao filho. Muitas vezes o videogame é tão caro e a configuração é tão boa que é mais adequado ao pai do que ao próprio filho, quando o filho é criança. Então nós trazemos todo um mapeamento sobre o videogame mais adequado para dar de presente no Natal. O esporte começa a destacar as eleições de esporte e santa, começam já nesse mês de dezembro, fortes. Temos também um ano terrível que o Náutico teve, dentro de campo, fora de campo. Temos também o Edísio Pereira, uma das grandes provas do tufo pernambucano. E também destacamos na segunda edição os jogos de Santa Náutico Esporte na Série B e Série A. Em política, a gente vai dar uma matéria neste final de semana sobre o orçamento de 2015 para Pernambuco no primeiro ano de governo do novo governador Paulo Câmara. Qual é a situação do Estado que ele vai encontrar, o que ele vai poder fazer nesse primeiro ano de governo. E também vamos mostrar a oposição, a nova oposição da Câmara Municipal do Recife, a que surgiu após essa rearrumação eleitoral das últimas eleições deste ano. Em internacional, a gente vai fazer uma matéria produzida da casa sobre o racismo nos Estados Unidos. Essa semana teve dois casos de racismo muito rumorosos de um policial que matou um rapaz e que foi absolvido. E a gente vai mostrar mais outros dez casos nos Estados Unidos que agitam a opinião pública. Para o JC Mais dessa semana, a gente preparou uma matéria bem bonita sobre o trabalho do professor Jason Ferreira, de 34 anos, da cidade de Itambé, que trabalhou com seus alunos sobre identidades. Vendo a dificuldade dos alunos em declararem identidade preta, parda, no Enem, ele trabalhou sobre a identidade de todo mundo e fez esse levantamento que está incrível, onde os alunos foram os próprios modelos dos trabalhos que eles apresentam, com uma série de fotografias bem profissional. A gente tem também um roteiro gay-friendly dos lugares da cidade, onde esse público GLS pode se divertir, lugares abertos, baladas pagas. E a gente tem também um roteiro massa de Tracunhaém para quem quer comprar barro na cidade da Zona da Mata Pernambucana. É isso aí, pessoal. Tudo de melhor que vai estar no Jornal do Comércio. Você viu agora com nossos editores. Jornal do Comércio, dia 30 de novembro de 2014, este domingo. Jornal que você já pode comprar no sábado, dia 29, nas bancas. E você, assinante, recebe a segunda edição com notícias quentinhas e atualizadas que vai acontecer e vai estar neste domingo. Conteúdos extras no jconline.com.br Até a próxima, vamos lá.